Olá, comunidade Sinta Positivo, tudo bem? Aqui é o Marcelo Rocha, e se você gosta dos áudios aqui do canal, eu preparei um pacote com 31 das melhores reprogramações mentais do Sinta Positivo para você escutar online sem ter que baixar, ou baixar se quiser. Dá uma olhada no primeiro link da descrição, e ainda tem presente especial para você. Gratidão pelo seu tempo e Sinta Positivo. Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha, e nesse vídeo eu vou te ensinar que a reprogramação mental não só funciona, mas que ela pode mudar sua vida em poucos dias. A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se moldar fisicamente conforme o uso ou a falta dele. Sempre que você faz ou pensa alguma coisa, você ativa uma área do seu cérebro, e quando você ativa uma mesma área repetidamente, essa área fica mais forte, igual aos nossos músculos. Isso é a neuroplasticidade. Escutar uma reprogramação mental repetidamente vai fortalecer certas áreas do seu cérebro, áreas que vão gerar hábitos produtivos e motivação facilmente. Você consegue fazer isso enquanto dorme. Todas as frases dessa reprogramação mental foram criadas para gerar sentimentos bons em quem escuta. Durante alguns minutos antes de dormir, preste atenção nessas frases e sinta os sentimentos bons que elas despertam em você. Só isso que você tem que fazer. Além das afirmações e frases dessa reprogramação, ela possui tons e frequências que ajudam o seu cérebro a relaxar e ficar ainda mais suscetível à reprogramação mental. E se você gostar desse trabalho, eu quero te lembrar que hoje em dia, o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, é comentário. Então, quando você se inscreve no canal, você nos abençoa muito. Gratidão por isso. E lembre-se, mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Então, sinta positivo. Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades. Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que tudo o que eu tenho na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou uma pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decididas? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? 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 Por que eu sou uma pessoa tão forte? Por que eu sou uma pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou muito? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu tenho certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu sinto bem em todos os lugares? Por que eu sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou uma pessoa tão iluminada? Por que eu sou uma pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu sou uma pessoa de sucesso? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou uma pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo o que eu faço sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoe todos os meus erros do passado? Por que eu perdoe todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto de agir? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que Deus me sentindo leve? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu sinto bem? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decididas? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu não preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu faço um processo? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu sinto bem? Por que eu sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu tenho certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou uma pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que eu gosto de agir? por que eu gosto de agir? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto de agir? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decididas? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu gosto de agir? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu faço tudo sozinho? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sou uma pessoa tão feliz? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou uma pessoa tão forte? Por que eu sou uma pessoa tão forte? Por que eu sou uma pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu faço tudo sozinho? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decididas? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou uma pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decididas? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nas minhas metas? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? 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 Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que o meu dinheiro crescer? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou uma pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço é que eu faço? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou uma pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo em águas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o universo só me faz? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoe todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço é que eu tenho que ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou uma pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu faço tudo sozinho? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que Deus me abençoa tanto? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo em magoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou uma pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? 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 tão forte, porque eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer, porque será que tudo que eu faço dá certo, porque será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida, porque eu sei exatamente o que eu quero, porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos, porque eu sempre vou atrás do que eu quero, porque eu tenho essa energia tão boa, porque as pessoas gostam tanto de mim, porque será que todo mundo gosta de mim, porque eu sou essa pessoa tão simpática e agradável, porque eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser, porque o meu dinheiro cresce tanto, porque eu estou sempre criando novas fontes de renda, porque eu tenho tantas fontes de renda passiva, porque eu sou o dono do meu tempo, porque sou eu que controlo a minha vida, porque eu me dou bem em tudo o que eu faço, porque eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer, porque eu nunca deixo nada para depois, por que eu gosto de agir, por que a minha mente me ajuda em tudo, por que será que eu sou tão inteligente assim, por que eu aprendo tudo sozinho, por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa, por que eu faço tudo bem feito, por que eu sou uma pessoa tão caprichosa, por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim, por que eu sou tão persistente, por que eu me amo tanto, por que eu gosto tanto de mim, por que eu perdoa todos os meus erros do passado, por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo em mágoas, por que eu estou sempre me sentindo leve, por que eu sou essa pessoa tão iluminada, por que Deus sempre me abençoa tanto, por que Deus sempre me abençoa tanto, por que todos os meus caminhos dão certo, por que eu faço bem qualquer coisa, por que eu sou essa pessoa de sucesso, por que eu sou essa pessoa de sucesso, por que as pessoas me admiram tanto, por que todo mundo gosta de mim, por que eu me sinto bem em todos os lugares, por que todo mundo sempre me trata bem, por que eu só atraio oportunidades boas, por que o universo só me traz coisas boas, por que tudo o que eu faço dá certo, por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente, por que eu tenho agora absoluta certeza, certeza que a inteligência divina para o ver todas as minhas necessidades é porque agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais é porque eu sou uma pessoa tão abençoada assim é porque os meus projetos sempre dão certo é porque eu aprendo as coisas tão facilmente é porque eu sempre uso meu tempo de forma produtiva é porque eu sou uma pessoa tão talentosa é porque eu sou uma pessoa tão habilidosa é porque eu sou uma pessoa tão inteligente é porque eu sempre conquisto que eu quero é porque eu sempre alcanço os meus objetivos é porque a minha vida é tão boa é porque eu sempre alcanço as minhas metas é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu sou uma pessoa tão motivada é porque eu sou essa pessoa tão determinada é porque eu sempre vou atrás do que eu quero é porque eu nunca desisto dos meus objetivos é porque será que nada me desanima é porque será que eu sempre venço qualquer obstáculo é porque eu sou tão capaz assim é porque eu sou essa pessoa tão bem sucedida é porque eu tenho essa vida tão boa é porque o universo é tão bom comigo é porque Deus é tão bom comigo é porque Deus me abençoa tanto é porque eu sempre dou um jeito para tudo é porque será que eu tô sempre feliz é porque será que nada me abala é porque eu sou essa pessoa tão forte é porque eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer é porque será que tudo que eu faço dá certo é porque será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida é porque eu sei exatamente o que eu quero é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu sempre vou atrás do que eu quero é porque eu tenho essa energia tão boa é porque as pessoas gostam tanto de mim é porque será que todo mundo gosta de mim é porque eu sou essa pessoa tão simpática e agradável é porque eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser é porque o meu dinheiro cresce tanto é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda é porque eu tenho tantas fontes de renda passiva é porque eu sou o dono do meu tempo é porque sou eu que controlo a minha vida é porque eu me dou bem em tudo que eu faço é porque eu sempre tenho energia para fazer tudo que eu preciso fazer é porque eu nunca deixo nada para depois é porque eu gosto de agir é porque a minha mente me ajuda em tudo é porque será que eu sou tão inteligente assim é porque eu aprendo tudo sozinho é porque eu sempre consigo fazer qualquer coisa é porque eu faço tudo bem feito é porque eu sou uma pessoa tão caprichosa é porque eu sou uma pessoa tão dedicada assim é porque eu sou tão persistente é porque eu me amo tanto é porque eu gosto tanto de mim é porque eu perdoa todos os meus erros do passado é porque eu perdoa todos as pessoas e não guardo mágoas é porque eu tô sempre me sentindo leve é porque eu sou essa pessoa tão iluminada é porque Deus sempre me abençoa tanto é porque todos os meus caminhos dão certo é porque eu faço bem qualquer coisa é porque eu sou essa pessoa de sucesso é porque as pessoas me admiram tanto é porque as pessoas me admiram tanto é porque todo mundo gosta de mim é porque eu me sinto bem em todos os lugares é porque todo mundo sempre me trata bem é porque eu só atraio oportunidades boas é porque eu só atraio oportunidades boas é porque o universo só me traz coisas boas é porque tudo que eu faço dá certo como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades é porque agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais é porque eu sou uma pessoa tão abençoada assim é porque os meus projetos sempre dão certo é porque eu aprendo as coisas tão facilmente é porque eu sempre uso meu tempo de forma produtiva é porque eu sou uma pessoa tão talentosa é porque eu sou uma pessoa tão habilidosa é porque eu sempre conquisto o que eu quero é porque eu sempre alcanço os meus objetivos é porque a minha vida é tão boa é porque eu sempre alcanço as minhas metas é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu sou uma pessoa tão motivada é porque eu sou uma pessoa tão motivada é porque eu sou essa pessoa tão determinada é porque eu sempre vou atrás do que eu quero é porque eu nunca desisto dos meus objetivos é porque será que nada me desanima é porque será que eu sempre venço qualquer obstáculo é porque eu sou tão capaz assim é porque eu sou essa pessoa tão bem sucedida é porque eu tenho essa vida tão boa é porque o universo é tão bom comigo é porque Deus é tão bom comigo é porque Deus me abençoa tanto é porque eu sempre dou um jeito para tudo é porque será que eu tô sempre feliz é porque será que nada me abala é porque eu sou essa pessoa tão forte é porque eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer é porque será que tudo que eu faço dá certo é porque será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida é porque eu sei exatamente o que eu quero é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu sempre vou atrás do que eu quero é porque eu tenho essa energia tão boa é porque as pessoas gostam tanto de mim é porque será que todo mundo gosta de mim é porque eu sou essa pessoa tão simpática e agradável é porque eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser é porque o meu dinheiro cresce tanto é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda é porque eu tenho tantas fontes de renda passiva é porque eu sou o dono do meu tempo é porque sou eu que controlo a minha vida é porque eu me dou bem em tudo que eu faço é porque eu sempre tenho energia para fazer tudo que eu preciso fazer é porque eu nunca deixo nada para depois é porque eu gosto de agir é porque a minha mente me ajuda em tudo é porque será que eu sou tão inteligente assim é porque eu aprendo tudo sozinho é porque eu sempre consigo fazer qualquer coisa é porque eu faço tudo bem feito é porque eu sou uma pessoa tão caprichosa é porque eu sou uma pessoa tão dedicada assim é porque eu sou tão persistente é porque eu me amo tanto é porque eu gosto tanto de mim é porque eu perdoa todos os meus erros do passado é porque eu perdoa todos as pessoas e não guardo mágoas é porque eu tô sempre me sentindo leve é porque eu sou essa pessoa tão iluminada é porque Deus sempre me abençoa tanto é porque todos os meus caminhos dão certo é porque eu faço bem qualquer coisa é porque eu sou essa pessoa de sucesso é porque as pessoas me admiram tanto é porque todo mundo gosta de mim é porque eu me sinto bem em todos os lugares é porque todo mundo sempre me trata bem é porque eu só atraio oportunidades boas é porque o universo só me traz coisas boas é porque tudo que eu faço dá certo como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades porque agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais é porque eu sou uma pessoa tão abençoada assim é porque os meus projetos sempre dão certo é porque eu aprendo as coisas tão facilmente é porque eu sempre uso meu tempo de forma produtiva é porque eu sou uma pessoa tão talentosa é porque eu sou uma pessoa tão talentosa é porque eu sou uma pessoa tão habilidosa é porque eu sou uma pessoa tão inteligente é porque eu sempre conquisto o que eu quero é porque eu sempre alcanço os meus objetivos é porque a minha vida é tão boa é porque eu sempre alcanço as minhas metas é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu sou uma pessoa tão motivada é porque eu sou essa pessoa tão determinada é porque eu sempre vou atrás do que eu quero é porque eu nunca desisto dos meus objetivos é porque será que nada me desanima é porque será que eu sempre venço qualquer obstáculo é porque eu sou tão capaz assim é porque eu sou essa pessoa tão bem sucedida é porque eu tenho essa vida tão boa é porque o universo é tão bom comigo é porque Deus é tão bom comigo é porque Deus me abençoa tanto é porque eu sempre dou um jeito para tudo é porque será que eu tô sempre feliz é porque será que nada me abala é porque eu sou essa pessoa tão forte é porque eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer é porque será que tudo que eu faço dá certo é porque será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida é porque eu sei exatamente o que eu quero é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu sempre vou atrás do que eu quero é porque eu tenho essa energia tão boa é porque as pessoas gostam tanto de mim é porque será que todo mundo gosta de mim é porque eu sou essa pessoa tão simpática e agradável é porque eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser é porque o meu dinheiro cresce tanto é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda é porque eu tenho tantas fontes de renda passiva é porque eu sou o dono do meu tempo é porque sou eu que controlo a minha vida é porque eu me dou bem em tudo que eu faço é porque eu sempre tenho energia para fazer tudo que eu preciso fazer é porque eu nunca deixo nada para depois é porque eu gosto de agir é porque a minha mente me ajuda em tudo é porque será que eu sou tão inteligente assim é porque eu aprendo tudo sozinho é porque eu sempre consigo fazer qualquer coisa é porque eu faço tudo bem feito é porque eu sou uma pessoa tão caprichosa é porque eu sou uma pessoa tão dedicada assim é porque eu sou tão persistente é porque eu me amo tanto é porque eu gosto tanto de mim é porque eu perdoo todos os meus erros do passado é porque eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas é porque eu tô sempre me sentindo leve é porque eu sou essa pessoa tão iluminada é porque Deus sempre me abençoa tanto é porque todos os meus caminhos dão certo é porque eu faço bem qualquer coisa é porque eu sou essa pessoa de sucesso é porque eu sou essa pessoa de sucesso é porque as pessoas me admiram tanto é porque todo mundo gosta de mim é porque eu me sinto bem em todos os lugares é porque todo mundo sempre me trata bem é porque eu só atraio oportunidades boas é porque o universo só me traz coisas boas é porque tudo que eu faço dá certo como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades é porque agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais é porque eu sou uma pessoa tão abençoada assim é porque os meus projetos sempre dão certo é porque eu aprendo as coisas tão facilmente é porque eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva é porque eu sou uma pessoa tão talentosa é porque eu sou uma pessoa tão talentosa é porque eu sou uma pessoa tão habilidosa é porque eu sou uma pessoa tão inteligente é porque eu sempre conquisto o que eu quero é porque eu sempre alcanço os meus objetivos é porque a minha vida é tão boa é porque eu sempre alcanço as minhas metas é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu sou uma pessoa tão motivada é porque eu sou uma pessoa tão determinada é porque eu sempre vou atrás do que eu quero é porque eu nunca desisto dos meus objetivos é porque será que nada me desanima é porque será que eu sempre venço qualquer obstáculo é porque eu sou tão capaz assim é porque eu sou essa pessoa tão bem sucedida é porque eu tenho essa vida tão boa é porque o universo é tão bom comigo é porque Deus é tão bom comigo é porque Deus me abençoa tanto é porque eu sempre dou um jeito para tudo é porque será que eu estou sempre feliz é porque será que nada me abala é porque eu sou essa pessoa tão forte é porque eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer é porque será que tudo que eu faço dá certo é porque será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida é porque eu sei exatamente o que eu quero é porque eu gosto de trabalhar nos meus objetivos é porque eu sempre vou atrás do que eu quero é porque eu tenho essa energia tão boa é porque as pessoas gostam tanto de mim é porque será que todo mundo gosta de mim é porque eu sou essa pessoa tão simpática e agradável é porque eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser é porque o meu dinheiro cresce tanto é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda é porque eu tenho tantas fontes de renda passiva é porque eu sou o dono do meu tempo é porque sou eu que controlo a minha vida é porque eu me dou bem em tudo que eu faço é porque eu sempre tenho energia para fazer tudo que eu preciso fazer é porque eu nunca deixo nada para depois é porque eu gosto de agir é porque minha mente me ajuda em tudo é porque será que eu sou tão inteligente assim é porque eu aprendo tudo sozinho é porque eu sempre consigo fazer qualquer coisa é porque eu faço tudo bem feito é porque eu sou uma pessoa tão caprichosa é porque eu sou uma pessoa tão dedicada assim é porque eu sou tão persistente é porque eu me amo tanto é porque eu gosto tanto de mim é porque eu perdoo todos os meus erros do passado é porque eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoa é porque eu estou sempre me sentindo leve é porque eu sou uma pessoa tão iluminada é porque Deus sempre me abençoa tanto é porque todos os meus caminhos dão certo é porque eu faço bem qualquer coisa é porque eu sou essa pessoa de sucesso é porque eu sou essa pessoa de sucesso é porque as pessoas me admiram tanto é porque todo mundo gosta de mim é porque eu me sinto bem em todos os lugares é porque todo mundo sempre me trata bem é porque eu me sinto bem em todos os lugares é porque o universo só me traz coisas boas é porque tudo que eu faço dá certo é porque tudo que eu faço dá certo é porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provee todas as minhas necessidades porque agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais porque eu sou uma pessoa tão abençoada assim por que os meus projetos sempre dão certo? por que eu aprendo as coisas tão facilmente? por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? por que eu sou uma pessoa tão talentosa? por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? por que eu sou uma pessoa tão inteligente? por que eu sempre conquisto o que eu quero? por que eu sempre alcanço os meus objetivos? por que eu sempre alcanço os meus objetivos? por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar no meu objetivo? Por que sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me canina? Por que será que eu sempre venho de qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me soa tanto? Por que eu sempre dou um beijo para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que será que tudo o que eu passo dá certo? Por que será que eu sempre dou um beijo para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar no meu objetivo? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa pessoa tão fácil e agradável? Por que eu tenho que fazer o que eu posso fazer? Por que eu continue fazendo qualquer coisa que eu quiser? Por que eu consegui fazer qualquer coisa? Por que o universo é esse tempo? Por que eu estou no meu ponto de Sporting化? E aí 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 E aí